Madrugada Fim de samba, calaram-se os pambas Até o som de amor desceu Madrugada, cadê João? Madrugada, cadê João? João era samba em pessoa Também era gente boa E a todos respeitava Mas bandido não tem alma Fez João perder a calma Mais um sambista se foi Outro dia, outro samba Voltam os pambas Sempre cantando este refrão Coisa mais triste da vida É a morte quando chega Leva tudo de roldão Não procura saber se a gente quer ele ou não Madrugada, cadê João? Madrugada, cadê João? Madrugada, cadê João? Madrugada, cadê João? Grito de socorro No alto do morro Como morro é morro Ninguém lhe socorreu Fim de samba, calaram-se os bambas Até o sol do imor desceu Madrugada, cadê João? Madrugada, cadê João?